Como fazes de luz e coisas atrás? Sim. Ah, sim. Boa. Não vou entrar na pantalla com este? É bom. Às vezes é que o botãozinho... Tá. Minha pantalla é só muito interessante. Exato, mas não precisa esticar muito o braço, não é perigoso, tá bem? É só assim um bocadinho. Eu vou seguir daqui e... É... Eu só intercontigo. Eu só intercontigo. Ai! 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 Ai meu Deus, isso é perigoso. Ai! Ai, isto é muito importante, não é? Deixa eu manter na pantalla. Ai, eu vou andar em cima do meu. Não andas no choco. Não andas no choco. Cuidado, cuidado. Vai, que bom, que rápida. Tira pra quem? Ahhhh! Não sei. Ai! Ai, eu vou andar. Eu quero estar aqui na porta, não tem mal. Tchau, tchau.